Bom dia povão, bora ler. Então, quem não tá inscrito, se inscreva, dá like, compartilha. Qualquer palavra aqui que eu não souber a palavra, vocês colocam aí na mensagem o significado, tá? Então, eu tenho dois propósitos, que um é de ler o livro pra vocês 30 minutos todos os dias. E o outro é em seis meses, que vai dar em torno de 180 vídeos. E aí vamos ver a diferença entre o primeiro vídeo e o último. Se ler realmente muda o jeito de expressar as palavras, a leitura, tá? E o outro, e o outro, e o outro propósito é de não roer a unha. Mas eu acho que esse já tá fazendo a mudança. Se tu ver o primeiro vídeo lá, e esse vídeo aqui agora... Antes não tinha unha nenhuma. Acho que essa aqui, ó. Essa aqui é a mais feia. Mas tu vai ver o antes e o depois. E aí Então, o propósito, desde pequeno eu não roer, eu roer a unha. E agora eu tô conseguindo parar, tá? Então, esses dois propósitos, até seis meses, vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos ver o livro, porque... E aí E aí E aí Estirei. O paralelo do sucesso, de repente, entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que quebrou e me dei conta de fato de que não estivera me transformando na pessoa que precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível do sucesso que eu desejava e uma escala de 1 a 10 eu queria o sucesso no nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um bom dia. Eu me dei conta de que esse era o problema de todos nós, todos queremos sucesso nível 10 em todas as áreas da nossa vida, saúde, felicidade, finança, relacionamento, carreira, espiritualidade, tudo. Mas se nosso nível de desenvolvimento pessoal, abre parênteses, conhecimento, experiência, disposição mental, crença e etc. Em qualquer área específica, não está no nível 10, então a vida sempre será uma luta. nossa, nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior, nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal, até que dediquemos tempo diariamente para desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida, que desejamos obter sucesso sempre será uma luta. Corri para casa e eu estava pronto para mudar minha vida. Então, quem não pegou ou está pegando no primeiro vídeo aí, eu já li um livro, que é no primeiro, no primeiro, no primeiro vídeo. Então, eu tenho, no primeiro vídeo eu li já um livro, que eu nunca li livro, eu já li um livro. Esse aqui nós estamos no segundo livro, e esse segundo livro ele está explicando que é o seguinte, ele tem um jovem de 20 anos que está terminando a faculdade, então ele tem um trabalho que eu acho que ele é meio coach, ou ele é um tipo representante. Esse representante que ele trabalha em uma empresa milionária e ele ganha bem. Ele tem uma namorada abençoada, ele tem os pais que são abençoados, que ajudam ele assim, não financeiramente, mas porque ele não precisa, mas é mentalmente, eu acho, não sei como é que significa o significado, mas ele ganha bem, tem um carro importado, um Mustang, isso tudo com o Christianos. Então, começa a mudar essa vida dele quando ele está voltando de um evento das empresas, que ele tem bastante amigos, e aí nessa volta, ele vê um carro em direção dele, que é um jovem de 16 anos, isso eu acho que é nos Estados Unidos, e bate na porta, e aí ele quebra, ele tem fratura de 26 ossos, e fica em coma, então quem tiver interesse nessa história, volta lá. E na primeira, no primeiro livro, o livro fala de como a gente tem que caminhar com as pequenas coisas, é o nome do livro, Deus e as pequenas coisas, acho que é mais ou menos isso, então ele te ensina a tua caminhada. Então, aquele livro também é muito importante, que ele te ensina passo a passo, como é que tu deve caminhar, como é que tu deve ensinar teu filho, um monte de coisa, muito bom. Então, o importante é tu começar lá no começo, e ali ele vai falar passo a passo, como é que tu deve fazer. Aí tem o primeiro livro, e o segundo livro que eu estou lendo agora. Beleza, então ajuda a mandar mensagem aí, para nós entender o significado das palavras, tá? Compartilha mais para muita gente que não tiver, que estiver precisando, que às vezes não sabe ler, ou às vezes está na mesma situação que eu, que a gente vê a diferença entre o primeiro vídeo, e agora esse vídeo, tá bom? Se tem diferença e não tem, também coloca aí em cima, beleza? Ajuda aí a compartilhar, ajuda o canal para passar mais essa informação. E na descrição lá, tem um texto, que aquilo ali é importante para a gente mudar esse Brasil, tá bom? Se cada um, nós, fizer, mudamos. Beleza? Beleza. Nosso primeiro desafio, encontrar tempo. Eu sabia que a solução para todos os meus problemas, era me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal, uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria e me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente. Quem souber o consistentemente, o significado, coloca aí, fazendo favor. Os níveis do sucesso que desejava, desejava simples. Desejava simples. No entanto, meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa. Encontrar tempo. Eu estava tão preocupado apenas tentando sobreviver a minha vida e pagar a conta que as ideias de encontrar tempo, abre, aspa, extra, fecha, aspa, para meu desenvolvimento pessoal. Parecia quase impossível. Talvez você se identifique com isso. Adoro o que o autor, best-seller, Maltin Kellen, disse em seu livro, O Ritmo da Vida. Abre aspa, por um lado, todos queremos ser felizes. Ponto. Por outro, todos sabemos o que não deixa felizes. Mas não fazemos nada disso. Por quê? É simples, somos o culpado demais. O culpado demais fazendo o quê? O culpado demais tentando ser feliz? Fecha aspa. Então, peguei minha agenda, me sentei no sofá e comprometi a encontrar tempo, a criar tempo para o meu desenvolvimento pessoal, diário. Considerei as opções. Talvez, talvez, à noite. Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou talvez tarde da noite, ou após a minha noiva ir para a cama. Mas dei conta de que a noite era, na verdade, o único momento que eu tinha para passar com ela. Sem dizer que raramente estou na minha melhor forma, tarde da noite, em geral, me sinto tão cansado que me concentrar. E era um desafio ainda maior. Na verdade, o mal estou coerente. Mal estou coerente. Quem souber o significado, mal coerente. Mal coerente não, é só coerente. O significado ajuda aí. Mal coerente não, muito menos em um estado mental, abre aspas, ideal, fecha aspas, para o desenvolvimento pessoal. A noite não seria o melhor período. Possivelmente, possivelmente à tarde, possivelmente à tarde, talvez eu pudesse agendar para o meio-dia, quem sabe na minha hora de almoço, ou em algum momento intermediário. Quem souber o significado intermediário, coloca aí, fazendo favor. Eu pudesse encontrar um pouco de tempo, abre aspas, extra, fecha aspas. Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece. E o dia acaba nos escapando. Vamos lá? De manhã? Não? Então, considerei fazer de manhã, mas resisti dizer que eu não era uma pessoa matinal. Pessoa matinal, matinal. Quem souber o significado matinal, coloca aí, fazendo favor. Quanto mais pensava a respeito, mais alguma coisa começara a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer o meu desenvolvimento pessoal com amanhã, aquilo diária, um início motivacional positivo para o meu dia, eu poderia aprender algo novo de manhã. na certa, estaria mais energizado, mais concentrado e mais motivado, durante o resto do dia. Eu me lembrei de um post que lera, que lera, que lera, que lera, que lera, que lera no site, estevem palvilina, com estil, estil, com intitulado, quem souber o significado intitulado. Ajuda aí, canta, ó. Ao leme do dia. Ao leme do dia. Leme, leme. Quem souber o significado também, ao leme do dia, leme. Esteve. Também é o autor de pessoa inteligente, sabe o que querem, sabe o que querem, afirmava. Abre aspas. É dito que as primeiras horas é o leme do dia. Se sou preguiçoso ou casual nas minhas ações, durante a primeira hora, após acordar, tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado, mas se me esforço para fazer essa primeira hora ideal, produtiva, o resto do dia tende a seguir esse fluxo. Fecha aspas. Sem mencionar que, ao realizar atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas as desculpas que se acumulava durante o dia. Parece eu. Abre parente, estou cansado, não tenho tempo, etc. Fecha parente. Se eu fizesse de manhã, antes que o resto da minha vida e o meu trabalho atrapalhasse, poderia garantir que aquilo aconteceria todos os dias. Enfim, eu simplesmente não via, na verdade, nenhum horário melhor para fazer aquilo. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa. 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 Vantajosa, o significado. Mas já era difícil bastante me arrastar para ser a opção mais... Mas já era difícil bastante me arrastar para fora da cama todos os dias às 6 horas. Por que eu precisava? De modo que a ideia de me levantar às 5 da manhã parecia quase impossível para mim. Me sentindo frustrado e um pouco derrotado. Eu estava prestes a fechar minha agenda e esquecer todas aquelas ideias quando ouvi a voz do meu mentor. Kevin Black. 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 Na minha cabeça. Kevin sempre disse. Abre aspas. Se você quer que a sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente. Fecha aspas. Droga. Eu sabia que Kevin estava certo. Mas aquilo não tornava nem um pouco mais fácil acordar cedo. Eu estava comprometido a fazer uma mudança. Decidi superar a minha crença limitante autoimposta. Significado. Fazendo favor. Durante a toda a vida de que eu não era uma pessoa matinal. E escrevi na minha agenda que acordaria às 5 da manhã seguinte para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Bom, nosso segundo desafio é fazer o que tem mais impacto. Significado de impacto. Então, me deparei com outro desafio. O que era, o que eu faria durante aquela hora que teria a maior impacto e melhoraria a minha vida tão rapidamente. Eu poderia ler, mas já, já fizera isso antes. E eu queria que aquilo fosse especial. Poderia fazer exercício, mas de novo, aquilo não estava me estimulando. Portanto, peguei um papel em branco e escrevi todas as práticas de desenvolvimento pessoal que eu havia aprendido. Ao longo dos anos com maior potencial de promover mudança de vida. Mas que jamais implementar, implementar. Significado, implementar. Pelo menos, nunca com consistência. Atividades como meditação, afirmações, manter um diário, visualização e assim como uma leitura e exercício. Escolhi as seis atividades que achei que teria a maior e a mais dramático impacto para mim. Estabeleci dez minutos para cada e planejei tentar todas elas na manhã seguinte. O interessante foi que ler a lista me motivou. De repente, as ideias de acordar cedo passou de algo que me horrorizava e algo cada vez mais atraente. Naquela noite, mal consegui dormir. De tanto empolgado que estava com a manhã seguinte. Quando ao despertar tocou às cinco da manhã, meus olhos se arregalaram e dei um pulo da cama, levantei energizado e empolgado. Foi algo que fiz sem esforço. Era revigorante. E me lembrou de quando eu era criança, acordando na manhã de Natal. Não houve nenhum momento em minha vida quando acordar era mais fácil. Quando me sentia mais energizado, energizado, significado energizado, fazendo um favor. empolgado em relação ao meu dia, do que nos natais da minha infância até hoje. Amanhã que transformou toda a minha vida. Dentes escovados, rosto lavados, um copo de água na mão. Me sentei ereto no sofá da minha sala de estar às cinco e cinco da manhã. Me sentindo genuinamente, significado genuinamente, empolgado em relação à minha vida, pela primeira vez em muito tempo. Ainda estava escuro lá fora e algo naquilo dava uma sensação de muito poder. Saquei a lista de atividades de desenvolvimento pessoal capazes de mudar a minha vida, que eu havia escrito. E as implementei uma a uma silêncio, silêncio, sentado em silêncio, rezei, meditei, me concentrei em minha respiração por dez minutos. Sentiu o estresse, se dissipar, experimentei uma sensação de calma, tomar meu copo e tranquilizar a minha mente. Aquilo era diferente do caos típico da minha manhã inquietas. Pela primeira vez em muito tempo eu me senti em paz. Leitura Após tanto arrumar desculpa para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgado para criar tempo naquela manhã e começar o que sempre Esperava que se tornasse um hábito por tanto a vida, por toda a vida, peguei, peguei da prateleira o clássico, pense, peguei o clássico, pense e enriqueça. Eu tinha começado a ler, mas nunca tinha concluído. Eu o li durante dez minutos e tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou de que basta uma ideia para mudar a vida de alguém. Eu me senti motivado, afirmações, sem que nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, Eu me senti incrível ao finalmente ler em voz alta e afirmação de autoconfiança do livro Pense e Enriqueça. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Decidi escrever a minha própria afirmação. Anotei o que eu queria, que estava empenhando em ser o que estava empenhando a fazer para mudar a minha vida. Eu me senti poderoso. Visualização, tirei o quadro de visualizações da parede, eu a criava após assistir um filme. O segredo, raramente parava para olhar para ele, muito menos utilizá-lo como a ferramenta de visualização que deveria ser. Durante dez minutos, meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada uma para fechar os olhos e sentir com cada fibra do meu ser. Como seria manifestar cada um em mim, em minha vida. Eu me sentia inspirado. Manter o diário. Em seguida, abriram muitos diários em branco que compraram ao logo dos anos. Como todos os outros, eu fracassaria em escrever nele durante mais do que alguns dias. Uma semana no máximo, neste dia eu escrevi pelo que era grato. Quase imediatamente, senti a depressão. Sentia a depressão. Que como uma névoa, névoa, que esse é o meu significado. Agora eu me perdi aqui. Ai, Senhor. Pesado. Pairava sobre mim. Quem souber o que significado pairava, tá? É diminuir. Ela, ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais eu era grato, melhorou o meu humor. Eu me sentia grato. Exercício. Finalmente, me levantei do sofá, lembrando que eu ouvira Tony Hobbs dizer tantas vezes, movimento gera emoção. Me deitei e fiz reflexões, até não conseguir fazer mais nenhum. Em seguida, me deitei de costa e fiz tanto abdominais quanto meu músculo fora de forma permitiram. Com seis minutos restantes no relógio, coloquei um dos vídeos de yoga da minha noiva no aparelho de DVD. E desfrutei completar os primeiros seis minutos, me sentia energizado. Foi incrível. Foi incrível. Eu tinha experimentado. Eu tinha experimentado que eram dois dias mais tranquilos. Tranquilos. Quem souber o significado. Motivadores. Capacitantes. Inspiradores. Grato. Energizado. Energizantes da minha vida. E era apenas seis da manhã. Então, vamos parar. Aqui tá. Já deu o horário ali. Passa rápido. Então, amanhã tem mais. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Pra ajudar o canal. Compartilha. Qual o significado das palavras. Ajuda aí, ó. Quem sabe ajudar. Pra passar essa informação pra mim. Beleza? Que eu vou ler todas as mensagens ali. Pra mim ver o significado. Das palavras que eu não sei. E pra muitas pessoas que não sabem. Então, quem sabe, ajuda. Quem não sabe. Vai ler ali as mensagens que vai ajudar também. Então, nós estamos aqui nesse mundo pra ajudar. Um ou outro. Essa é a intenção que... Que Deus e Jesus colocou no nosso caminho. Tá? A gente só aumentar de amigos. Então, ajuda o canal aí. Vamos a se inscrever aí. Clicar no sininho. Pra outros vídeos ir pra vocês. E ajuda a compartilhar também. Pra crescer esse canal. E pra ter muitas pessoas aí. A saber também. Que de repente isso pode mudar muita gente. Tá? Então. Esse é a nossa intenção aqui. Tá? Mudança. Porque a gente precisa. Porque tempo a gente tem. A gente não tem é... A gente não tem... Pro... 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 A gente não sabe agendar. Mais ou menos isso. Então, ajuda o canal aí. É... Eu fiz uma parceria com a empresa Oxigênio Florianópolis. Então, essa empresa tá mais de 30 anos no mercado. Ela... Qualquer coisa que vocês precisar. Equipamento... O Oxigênio. Ela é um preço baixo. Justo. E tem uma equipe de qualidade. É uma família... Uma família abençoada. Então, quem tiver precisando, entra no site www.oxigênioflorianópolis.com.br. Ela vai aparecer ali em primeiro do Google. E é engraçado que essa empresa, ela é Oxigênio Florianópolis e está instalado em São José. Então, bora lá. Quem tiver precisando de qualquer coisa, equipamento ou qualquer coisa de oxigênio, ela é o cara. Tá bom? Então, hoje, vamos ficar por aqui. Mas amanhã tem mais, hein? Bora lá. O propósito é dojo. É ler todos os dias pra vocês, 30 minutos. E não roer a unha. Vamos ver se ainda é até o final dos 180 vídeos. Como é que tá essa unha? Como é que tá essa leitura? Pra vocês. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.